Música Olá meus amores, eu sou a professora Bia Barro e no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer este astronauta aqui super foco usando os gabaritos de sol, olhinhos então vem comigo aprender para fazer o nosso astronauta eu estou usando aqui feltro pele e eu vou usar o gabarito da boneca LOL e eu vou riscar desse jeito aqui, eu vou riscar aqui o corpinho primeiro e aí eu vou riscar o bracinho junto com o corpinho porque eu quero fazer eles juntinhos então eu risco o bracinho aqui, não risco a mão e aí eu vou colocar e vou riscar aqui do outro lado também o bracinho deixando mais ou menos ele na mesma altura e aí depois eu vou costurar todo junto aqui ó deixa eu só riscar aqui para vocês verem melhor vou riscar aqui todo junto vou costurar aqui todo junto e não vou costurar a mãozinha, tá? vou aproveitar aqui e vou fazer a cabecinha aqui também no feltro pele, tá? Música para fazer as mãozinhas eu vou fazer aqui no feltro vermelho e aí sim eu vou riscar a mãozinha então eu vou riscar aqui um pedacinho do braço e eu não vou fazer os dedinhos, tá? eu vou fazer como se fosse uma luvinha então eu vou riscar aqui redondinho e vou fazer mais uma, né? porque são duas mãozinhas então eu risco aqui o braço e aí a mãozinha aqui eu vou fazer ela redondinha, tá? para fazer a roupinha do nosso astronauta eu vou usar aqui o corpinho mesmo, tá? já costurado e aí eu vou riscar aqui deixando mais ou menos um centímetro a mais de cada lado porque eu quero que a roupinha fique bem larga então ó, vou deixar aqui um pouquinho mais largo nas laterais embaixo e em cima também, tá? para o cabelinho eu vou usar aqui o meu gabarito para poder fazer aqui o formatinho da cabeça vou cortar aqui um pouquinho mais curto do que a cabeça, né? e aí aqui eu vou riscar o cabelinho do meu astronauta e para o sapatinho eu vou usar aqui o feltro azul vou tirar aqui a medida do pezinho e aí a medida do sapatinho eu estou usando aqui a solinha de MDF e aí eu vou medir aqui o tamanho da solinha para poder fazer aqui o tamanho do meu sapatinho, tá? e para a solinha é só colar aqui no feltro e depois cortar aqui um pouquinho maior e agora que eu tenho todas as partes do corpinho aqui já costurados, né? já desvirei eu vou montar o meu corpinho e aí para isso eu vou começar aqui vestindo, né? o meu bonequinho porque depois fica mais fácil, né? depois que encher eu não vou conseguir mais colocar ele dentro da roupinha então eu vou já vestir aqui o meu astronauta, tá? feito isso, agora eu vou colar aqui os bracinhos as mãozinhas, né? porque vai ser tipo uma luvinha então eu vou posicionar aqui e vou dar aqui um pinguinho de cola e vou fazer isso também com os sapatinhos posiciono os sapatinhos e dou um pinguinho de cola nos dois sapatinhos, tá? e para encher, primeiro eu preciso colocar as solinhas, né? do meu personagem então eu vou costurar aqui as solinhas lembrando que eu já colei aqui a solinha de MDF embaixo, né? e aí eu vou costurar aqui a solinha usando o pontinho alinhado feito isso, é só encher e eu estou usando aqui um enchedor de boneca e aí eu vou começar a encher lá pelo pezinho, ó bem lá no fundo e depois que tiver todo cheinho aqui até o membro eu vou encher os bracinhos do mesmo jeito vou colocar o enchimento até lá no fundo e vou preenchendo até ficar bem cheinho inclusive o dedinho, tá? terminei de encher aqui todo o meu bonequinho e também já aproveitei para encher a cabecinha e agora eu vou fechar essa parte aqui com a aberta da cabeça, né? com um pontinho alinhado aqui não precisa ser um pontinho muito caprichado ele não vai aparecer, tá? e aí eu vou colocar o cabelinho aqui do meu boneco posiciono aqui no lugar que eu quero e vou colar aqui o cabelinho para ele não soltar mas eu vou colar aqui só na parte da frente porque atrás depois eu vou fazer o acabamento do pescocinho então eu quero que ele fique por cima do pescoço, né? então eu vou colar aqui a parte da frente só para ele não sair do lugar e aí eu vou fazer a marcação aqui da onde eu vou colocar o olhinho faço a marcação com a ponta do dedo marco com a caneta e aí eu venho aqui com a agulha passo aqui uns pontinhos para frente e para trás para fazer a profundidade aqui do meu olhinho, né? para o olhinho ficar com uma profundidade no rostinho ali, tá? vou fazer aqui no outro lado passo umas duas vezes para frente e para trás só para dar profundidade agora é só arrematar a linha aqui atrás e pronto para os olhinhos eu estou usando este modelinho aqui e eu estou usando o P, né? para ficar mais simétrico aqui com o meu olhinho com o meu rostinho mas você pode usar aí qualquer modelo que você quiser e para a boquinha eu estou fazendo aqui com a caneta permanente mas o Drissol também você encontra outros modelinhos de boquinha para usar inclusive tem uma boquinha aberta que é muito fofa e para fazer o blushzinho eu estou usando o blushzinho mesmo com um pincelzinho agora é só fazer as sobrancelhas e o rostinho está pronto e para a cabeça do meu astronauta não ficar solta não ficar mole eu estou usando aqui um palito de balão para dar estrutura eu gosto do palito, como eu já disse porque se ele quebrar ele não machuca a criança, né? ou não machuca a mão também não tem perigo de danificar a peça e ele é durinho também é transparente então fica bem legal para fazer esse tipo de coisa, tá? marquei ali o pescocinho e vou encaixar aqui no pescocinho na cabeça mas antes eu vou fechar aqui esse pescocinho que ficou aberto para ficar mais fácil de encaixar ali na cabecinha, tá? então eu vou dar uns pontinhos aqui corto e aí agora sim eu vou posicionar aqui vou enfiar aqui o pescocinho dentro da cabeça na parte de trás e foi por isso que eu deixei o cabelinho solto ali porque daí agora eu consigo dar acabamento, tá? não vou costurar vou só colar aqui e ele já vai ficar bem fixo, tá? então não precisa se preocupar em costurar e fazer pontinho invisível porque não vai aparecer e agora sim eu coloco aqui o cabelinho e ele vai esconder toda essa parte aqui que ficou no acabamento vou levantar a golinha aqui que eu tinha deixado dobradinha colo aqui também para ela não descer e a estrutura do nosso boneco está praticamente pronta, né? e para fazer o capacete eu estou usando aqui o gabarito de círculo e ele dá o tamanho certinho aqui para fazer o capacete vou cortar dois círculos aqui no EVA de 4mm e aí para fazer o visor eu estou usando essa ferramentinha aqui que é um compasso com cortador, né? e eu estou cortando um pouquinho mais para baixo, tá? não estou cortando assim bem no meio porque eu quero que fique um espaço maior na parte de cima do capacete, tá? então vai ficar assim, ó um pouquinho mais fino embaixo mais grossinho em cima e para a lateral do meu capacete eu vou cortar aqui uma tirinha de 5cm no EVA de 8mm, tá? porque ele é mais grossinho vou deixar aqui um espacinho embaixo de uns 3 dedos mais ou menos porque é onde eu vou colocar o pescocinho então eu vou medir aqui até onde eu quero cortar e aí eu vou cortar aqui uma tirinha de 5 pelo tamanho que der total ali da lateral do meu capacete, tá? para fazer o visor eu estou usando um acetato então eu só vou dar uns pinguinhos aqui de cola instantânea e vou colar aqui em cima do acetato também cuidado porque a cola instantânea ela mancha, né? ela deixa esbranquiçado o acetato e se caso acontecer de ficar esbranquiçadinha você pode passar um pouquinho de óleo de bebê e essa dica eu aprendi com a professora Ana Cláudia lá do Mamãe Artesã que também é parceira aqui da Drizol eu aproveitei para riscar aqui um círculo também no feltro cinza que é onde eu vou fazer o acabamento depois do meu capacete e agora eu vou colar aqui vou começar pela parte de trás eu passei um pouquinho de cola de contato tá? nas laterais é... cola de contato da Drizol, tá? e aí agora eu só vim aqui posicionando certinho e eu preciso fazer primeiro a parte de trás porque eu vou posicionar a cabecinha do astronauta primeiro, tá? então por isso tem que ser a parte de trás cortei aqui uma tirinha de feltro branco para fazer o acabamento vou posicionar aqui ó lembrando que eu cortei essa tirinha aqui um pouquinho maior tá? então tá um centímetro maior no comprimento de cada lado e também tá um pouquinho maior nas laterais eu deixei ali mais ou menos um centímetro e meio para cada lado para poder dar o acabamentinho certinho, né? virar ele para frente você já vai entender porquê então ó dei um piquezinho aqui passei um pouquinho de cola e colei ele no comprimento tá? agora eu vou vir aqui na parte de trás e vou dar uns piquezinhos e vou colar essa parte aqui na parte do EVA então ó venho passando cola cola quente mesmo essa parte aqui não vai aparecer tá? a gente vai dar acabamento depois terminei de colar agora eu vou colocar a cabecinha dentro para eu poder colocar né? a parte da frente então passo cola aqui na cabecinha e vou colar ela lá no fundo do capacete desse jeito aqui dou uma seguradinha e agora sim eu vou colar a parte da frente aqui vou posicionar certinho aqui onde é o meio né? para ficar bem certinho aqui e aí é só ver colando a cola de contato adressol é muito boa ela cola na primeira tomem cuidado para não colar errado que depois não solta mais feito isso eu vou virar aqui e antes de eu colar eu vou encher um pouquinho essa parte porque eu quero que fique um pouquinho fofinha você pode usar também uma manta né? uma manta R2 R1 ou um forro né? um forro bel mas eu prefiro fazer assim com enchimento porque aí eu vou vendo ali o quanto eu coloco se é mais se é menos e aí desse jeito ó vai ficar assim um pouco redondinho tá vendo? nas laterais terminei de preencher aqui ó ficou bem redondinho agora eu vou fazer a mesma coisa vou dar picotezinhos aqui vou posicionar aqui certinho peraí que tem uns mentimentinhos aqui pra fora e aí é só vir colando aqui esse acabamentinho na frente tá? terminei aqui de colar vou colar aqui os acabamentinhos que ficaram faltando e agora eu vou colar o feltro e eu cortei aqui dois pedaços de feltro branco na mesma medida do círculo tá? então a parte de trás eu colei aqui um feltro inteiro branco e na parte da frente eu colei um pedaço de feltro deixando espaço pro visor então colei aqui certinho e agora eu vou colar aquela parte do acabamentinho aqui do cinza essa parte é opcional se você não quiser fazer não precisa mas eu achei que ia ficar bonitinho ali o acabamentinho pra fazer aqui o acabamentinho dos pezinhos eu vou cortar aqui uma tirinha de feltro na mesma cor que eu fiz a botinha no caso o azul marinho vou colar aqui a calça no pezinho pra ficar aqui mais fácil e aí depois é só eu colar essa tirinha aqui bem certinho aqui na calça juntando um pouco da calça e um pouco do sapatinho tá? pra não sair do lugar e vou fazer a mesma coisa aqui nas mãozinhas nas luvinhas colo a manguinha ali na mão pra ela não soltar pra ela não sair do lugar e depois é só colar a tirinha pra fazer o acabamento ali da manguinha do nosso astronauta pra fazer a mochilinha eu cortei aqui um pedaço de EVA de 2 milímetros de mais ou menos 4, 5 por 6 assim um pedaço bem pequeno meça no tamanho das costas do seu astronauta pra poder ficar bem certinho e aí usando aqui o restinho de EVA de 4 milímetros eu fiz aqui uma espécie de caixinha o meinho que eu tirei daquela parte cinza eu vou usar pra fazer o revestimento aqui dessa parte dessa caixinha que vai nas costas da mochilinha do astronauta mas se você quiser usar outro feltro eu tô só reutilizando essa pedacinha aqui que eu provavelmente ia jogar fora então você pode fazer de outra cor se você for fazer de EVA você pode fazer já direto na cor que você for usar tá colei aqui com cola quente vou cortar aqui o espacinho o excesso e vou fazer o acabamentinho aqui dos pedacinhos que sobraram vou cortar também aqui um pedacinho de mais ou menos uns 2 centímetros por 2 o tamanho vocês escolhem tá isso aqui vai ficar na frente do nosso astronauta no peitinho dele então vocês mexam se vocês querem maior menor e pra fazer os botões eu tô usando aqui várias coisas então tem meia pérola tem chatom tem botãozinho pequenininho e aí eu vou colar aqui no feltro né e na mochilinha e aí é só colar aqui no astronauta essa parte aqui é a parte da frente então eu vou colar aqui vou colar o meinho também né e vou colar aqui bem no meio da barriguinha dele como se fosse ali os botõezinhos da roupa e na parte de trás eu vou esticar aqui né deixar bem esticadinho pra poder colar a mochila né e o feltro não ficar dobradinho e aí é só passar cola quente tô usando cola quente tô usando cola de silicone também e aí vou colar aqui a mochilinha dou uma seguradinha pra poder colar bem e pra fazer o cordãozinho ali que liga a mochila no chapéuzinho eu tô usando esse cordão prateado você pode usar outro tipo de cordão também não precisa ser esse aqui vou cortar aqui um retalhozinho aqui de feltro vermelho pra poder ser a entrada né e vou fazer a mesma coisa só que um pouquinho menor né porque a mochila é pequenininha pra colocar na mochilinha atrás vou começar aqui por trás deixa eu cortar um pouquinho mais que ainda ficou grande passo cola aqui e vou colar aqui na lateral da mochila que é onde vai o nosso cordão agora eu vou passar cola aqui no cordão e colar aqui e essa partezinha vermelha aqui eu já vou explicar como eu fiz tá deixa eu passar aqui pra frente vou medir mais ou menos aqui o tamanho que eu quero que fique eu peguei um pedacinho de feltro vermelho e fui enrolando e colando aqui no tamanho que eu queria que ficasse aí eu cortei o excesso e aí eu cortei no meio porque assim ele já salva ali do cordão não desfiar e já fica ali um pedacinho pra fazer o acabamento do cordão e eu colar ali no capacete tá então é só passar cola e posicionar aqui o cordãozinho no capacete ligando ele na mochila pra fazer o acabamentinho ali do capacete do visor né eu tô usando aqui meia pérola prateada e aí é só eu ir colando aqui depois vocês passem uma colinha mais fixa porque tem uma colinha mas ainda não é o suficiente então eu usei uma colinha universal pra colar as meia pérola e é isso ficou pronto o nosso astronauta super rápido super fácil de fazer e eu vendo muito na minha lojinha ele sai por 96 reais e ele sai bastante tá meus amores eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostarem não esquecem de deixar o seu curtir de comentar o que vocês acharam e se vocês ainda não forem inscritos no canal do sol se inscrevam vai ver esse outro vídeo que tá aparecendo aqui na tela e é isso eu vou ficando por aqui vejo vocês no próximo vídeo beijinhos Tchau 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 Tchau